Paz e graça, mensageiro Nelson falando. Eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre como ganhar dinheiro na internet. Muita gente desempregada, eu ando bastante em comunidade, nas ruas, nos bairros, né? E a gente vê a grande quantidade de homens e mulheres de todas as idades, adolescentes, pessoas qualificadas, com experiência, sem experiência, muito mais complicado para arrumar trabalho. Então, eu trabalhando, também endividado, fui atrás de oportunidades de complementar minha renda. E aí, eu encontrei o trabalho na internet. Como seria esse trabalho? Já falei em outros vídeos aí, mas rapidinho eu vou falar. É uma plataforma assim como o Uber, né? Tem plataforma de tudo na internet. Se você não sabe, a sua criança entra lá no Freevi, que é um site de jogos online, é uma plataforma de jogos. Ali, os desenvolvedores de jogos, eles criam jogos deles e disponibilizam naquela plataforma. Então, a plataforma tem mil jogos e mil produtores. Então, quando a gente entra ali e brinca, tem propaganda, tem um monte de coisa, né? O Google paga para passar os vídeos lá. Quem pôs o jogo lá, ganha com isso, né? Então, eu indico uma outra plataforma, que é a plataforma de soluções, pagamentos e vendas, né? Nós temos a plataforma Monetize, Hotmart, Eduz, tem várias plataformas, onde se colocam produtos digitais e físicos, né? E aí, você se filia a um produto desse. Para você entender legal o que é isso, né? Eu vou colocar aqui um link com um depoimento de pessoas que, assim como eu, foram acreditar nesse projeto e estão lá trabalhando. Então, essas pessoas, elas estão dando o testemunho, certo? De quanto estão ganhando, o que estão fazendo, né? E como é que foi. Então, peço que você assista, né? E aí, vai ser legal, porque não é só o Nelson falando. Tem um monte de gente lá na página, lá, nesse link que eu vou disponibilizar. Estou disponibilizando para você. E aí, você, se tiver afim de aumentar a tua renda, se você quiser uma oportunidade de emprego, essa é a melhor oportunidade. Você não precisa passar entrevista, é só ir lá e mandar ver. Se inscreve no meu canal, compartilha, pode comentar aí. Comenta, nem que for para falar, eu não acredito nisso aí não, né? Por quê? Porque você vai dar um retorno para mim. Você está assistindo, está vendo? Está sendo legal o que eu estou falando? Não está? Pode descer a lenha, escrever aí e falar, tá? Que vai me ajudar nos próximos vídeos o que eu tenho que falar. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe.